Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer e Laboratório Masterline, especializado no teste de Covid-19. Olha só, existe algum teste que eu possa fazer para saber se eu já contraí Covid-19 e fui assintomático? Mesmo que tenha passado muito tempo, o resultado é 100%? Dr. Jader Mastellini responde. Boa tarde, Dr. Jader. Boa tarde, Maíta. Hoje, sim, temos no laboratório um teste que ele identifica se o paciente teve infecção pelo coronavírus há algum tempo atrás. Esses testes são os testes sorológicos, que nós temos disponíveis aqui no laboratório. São os testes de classe IgG, IgM e IgA. Eles subdivem em classes de testes quantitativos e qualitativos. Os testes qualitativos são testes que são feitos aqui no laboratório e ficam prontos no mesmo dia. E temos os testes quantitativos, que eles dosam a quantidade de imunoglobulina no organismo. Esses testes são feitos de 10 a 20 dias após o possível contato com o vírus. Lembrando que sempre procurar o seu clínico, procurar o seu médico para ter maiores informações sobre esses exames. Obrigado, Maíta. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero ter esclarecido as suas dúvidas. Obrigada pela participação, Dr. Jader.